Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Carlos Fernandes, pastor da comunidade Batista, autor do livro Tempo de Consagração. Hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante, sobre o poder da oração. Você já refletiu sobre isso? Você já orou? Você já colocou diante de Deus, através do seu próprio falar, algo, alguma necessidade da sua vida, um problema que você está atravessando, uma enfermidade de algum familiar, ou se você está querendo uma porta de emprego. Quando nós oramos, o universo, o poder de Deus age em nossa direção. Nós precisamos aprender a orar. Os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus, ensina-nos a orar, porque eles percebiam que a oração de Jesus era uma oração muito diferente. A jornada Tempo de Consagração é uma jornada que vai te ensinar a orar cada vez mais. Eu quero dar o testemunho da irmã Rosa Helena, lá da Paz Universal, quando ela me disse que todos os dias ela fazia essa oração antes de começar o seu trabalho. É assim, quando oramos, Deus age poderosamente. E a nossa igreja está de portas abertas para receber o seu pedido de oração e orar pela sua vida. Nos envie o seu pedido de oração hoje e creia, Deus vai operar um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Fique com Deus.